Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, que na verdade não é tão novo assim De você estar pegando ou doando qualquer veículo do seu amigo, rapaziada Exatamente isso Galera, pela manhã aí nós esperamos sempre um Hotfix da Rockstar toda quinta-feira, né? Mas ela mandou o Hotfix agora na parte da tarde, tá bom? Então o glitch de pegar ou doar carros, veículos, aeronaves, motos, tá certo? Do seu amigo caiu, tá bom? Que era aquele bem facinho do menu de interação, beleza? Acabou de cair, tá bom? Junto com a duplicação solo do fliperama Até o presente momento só foram esses que caiu, tá bom? Então pessoal, aqui é o seguinte Vamos trazer essa versão, que não é uma versão nova, não tem nada de exclusivo Já é uma versão que há algum tempo ela existiu e voltou aí Tá certo? Então galera, tem duas formas de você fazer esse método aqui, tá bom? Com a ajuda de dois amigos e com a ajuda de um amigo só Que é o amigo que vai te doar o carro Com a ajuda de dois amigos fica massivo Com a ajuda de um amigo, tá bom? Não vai ser massivo, beleza? Então galera, os requisitos são os mesmos Eu que vou pegar o veículo, vou precisar do centro de operação móvel, tá bom? Lá na configuração dele, no espaço 2 Vai ter que ser módulo vazio ou oficina de armas, tá bom? E no espaço 3, armazém pessoal de veículo Tá certo? Eu que vou pegar o veículo, preciso ser associado aqui do cassino, tá bom? Pra mim poder acessar o estacionamento, beleza? Eu estou numa sessão de convite, tá bom? E a participação de hoje, quem tá aqui com a gente aqui É o Ciro Gamer, tá bom? E o Scott 3 E o Ciro Gamer, na verdade é o Ciro Gameplay Que vocês conhecem aí, né? Parceiro da gente Ele está no Xbox também, tá bom? Pegamos no pé dele aí Apertamos o nariz dele até ele comprar um Xbox, tá bom? E agora ele tá nas duas plataformas Canal Topzera aí Parceiro da gente O canal do Ciro tá na descrição Quem quiser conhecer, dá uma passada lá Gostou do conteúdo, se inscreve, deixa aquele like Fechou? Então eu quero agradecer demais aqui o Scott Tá na participação aqui do vídeo com a gente E o Ciro, tá bom? Manda um salve pra rapaziada aí, meus parceiros Salve Dudu Só salve Só salve Então tá certo Galera, então é o seguinte É um método fácil É bem tranquilo de fazer Tá bom? Mas você tem a opção Ou com a ajuda de um amigo Ou com a ajuda de dois Então galera, é o seguinte É o seguinte O meu amigo aqui, o Scott Tá bom? Ele vai ligar na senhorita Becker Tá? Pra você ter o contato da senhorita Becker Você precisa só ter a Penthouse Tá bom? Meu amigo tem a Penthouse Ele entra lá Vai aparecer a cutscene com ela lá E aí habilita o contato da senhorita Becker Tá bom? Caramba, fui no Bakeman É o bola Miserável Então Aqui galera, é o seguinte O contato da senhorita Becker O meu amigo aqui, o Scott Ele liga e solicita um trabalho Tá vendo? Ali em cima Solicitar o trabalho Ele solicita o trabalho Beleza? Então Aí Dudu Foi mal Então meu amigo Scott Aqui galera Ele solicitou o serviço Meu Deus Ele solicitou o serviço Tá bom? E ele já tá com o serviço ativo Na sessão Beleza? Então é dessa forma Que a gente consegue driblar Aqui o Hotfix Tá bom? Então O meu amigo já está com o serviço ativo Eu tenho Eu coloquei essa moto Dentro do centro de operação móvel E tirei ela Já tá aqui fora Meu amigo Com o serviço ativo Ele solicitou o serviço da senhorita Becker É uma missão aqui na sessão Ele já tá com o serviço ativo Eu só venho aqui Com ele na garupa Dou seta pra direita Tá bom? Já travei Ele já Você desce automático Ou Dudu? Ou você mesmo que desce da moto? Ele desce automático Sozinho Ele desce automático Beleza Então galera Então é Outra coisa né Perdão aí Vamos lá Configurações aqui ó De controle Vamos ter que ter o modo de mira diferente Eu vou seguir um amigo Com o modo de mira diferente Eu tô com trava leve Não importa se é trava leve Ou completa Não importa Eu vou seguir amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? No caso Mira livre assistida Beleza? Então show de bola Então o requisito é esse Tá bom galera? Eu vou vir aqui Acesso aqui ao estacionamento Tá bom galera? E vou clicar aqui no estacionamento Beleza? E aperta o menu do Xbox Ou PS4 Se você tiver No PS4 Tá bom galera? O que que acontece aqui pessoal? A gente aguarda 40 segundos Rapidinho vai passar Eu vou trocando essa ideia com vocês 40 segundos Tá bom? Após os 40 segundos O meu amigo Ô Scott Você vai descer da moto Ou você vai levantar o celular? Como é que você vai fazer aí? Mano Eu sempre desço da moto E saio da sessão E depois do join você E já volto Passar a sessão Já na mesma hora Então beleza Então galera Última restauração Pra vir aparecer aqui Então tá certo O Dudu Ele já deixou com a restauração O Dudu É o que tá aqui comigo O Scott Tá bom Que tá aqui comigo na garopa Ele deixou a restauração dele Em última localização Tá bom galera? E ele Quando ele me largar aqui Que ele descer da moto Ele já vai sair pro criador E vai voltar Por quê? Pra ficar com a ajuda só dele Tá bom? Se no caso Ah irmão Mas como é que eu faço o massivo? Então o massivo é o seguinte O massivo Ele não sai da sessão Ele permanece Aí a gente vai ter a ajuda Do terceiro Do segundo amigo Que no caso é o Círio Tá certo? Mas eu não vou fazer Com dois amigos Eu só vou mostrar pra vocês Tá bom? Então pode ir Passou os 40 segundos O Scott vai me largar aqui Tá certo? Ele desce da moto E ele já vai sair da sessão Né Dudu? Vai sair agora né? Sim Vai sair Sim, sim Tá bom Então aqui galera Eu vou aqui no menu Tá bom? Vou seguir o meu amigo bola Que tá lá em outra sessão Já me dá um salve aí Salve bola Ele tá em outra sessão Você pode ser qualquer amigo seu Tá bom galera? Que estiver jogando GT Online Ele tá lá na sessão lá O Vitinho lá Fazendo os trambiques deles lá E ele tá com um modo de mira diferente Tá bom? Mas pode ser qualquer amigo seu Que você nem conheça Importante que ele esteja O modo de mira diferente Tá bom? Vou seguir ele Beleza? Vou seguir aqui o bola Tá certo? E vou confirmar a primeira E cancelo a segunda Vai dar essa bugada Apareceu que o Scott Já saiu da sessão Tá bom? E aí galera Vou apertar GT Online Vou vir aqui em Kit Criminal Beleza? Volto Aperto pra sair da moto Ele vai pular aqui O personagem pula Tá certo? E é o seguinte Tô chegando aí Aqui o meu amigo Aqui eu apareci aqui Tá certo? Então vamos lá Ô Ciro Encosta ali na traseira do combo Galera Se fosse com a ajuda De dois amigos Pra ficar massivo Vamos supor que o Scott Ele não saiu Então o amigo Que tá na missão Ele fica na missão Tranquilo Aí entraria a ajuda Do segundo amigo Que no caso seria o Ciro Aí ele ficaria ali E aí eu só entrava ali Vai aparecer pra entrar sozinho Ou com amigos próximos Tá bom? Aí é o seguinte Eu ia clicar pra entrar sozinho Segui um amigo Com modo de mira diferente Tá bom? Confirmava a primeira E cancelava a segunda Beleza? E aí é o seguinte Eu ia ficar em primeira pessoa E entrava no carro Já estou aqui Tá certo? Porque quando ele tá no serviço Ele não consegue Não aparece pra você Entrar sozinho Ou entra com a missão Exatamente Se ele tivesse Galera Por que com o amigo aqui O amigo que a gente tá fazendo Ele precisa sair da sessão? Porque quando ele tá no serviço Se ele te encostar ali no com E eu clicar pra entrar Não vai aparecer pra entrar com amigos Ou sozinho Tá bom? Então é necessário Que o amigo que tá ajudando a gente Saia da sessão Pra ficar de dois amigos Então o Ciro Pode sair daí Ciro Cadê o Ciro? Ah o Ciro já saiu Tá bom? Então vamos supor aqui Que a gente tá fazendo só de dois Aí o amigo voltou O Scott já tá aqui Tá bom galera? E aí é o seguinte Eu vou encostar aqui Vai aparecer pra entrar sozinho Com o carro Tá certo galera? Então esse é o método de dois amigos Tá bom? Se fosse Com Com É Com o método de dois De um amigo né? Eu e mais um Se fosse com dois amigos Seria massivo Aí o amigo que saiu No caso o Dudu Ele não ia sair Ele ficava na sessão mesmo Tá bom? E saiu O Ciro foi derrubado né? Miserável Você ficou perto aqui E acabou Quando fica perto galera Que vai puxar o carro Acaba caindo Então se fosse Ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Lembrando que o amigo Não perde o carro Tá bom? Tá aqui ó O carro do Scott Ele me passou Carro topzera Que ele acabou de fazer Por o Black Monstro E eu peguei Uma cópia dele E aí eu vou guardar agora E vou fazer até um bandido mod Fechou galera? Tamo junto Um abraço Fique com Deus Deixa o like hein? Tamo junto Fique com Deus